É exatamente isso que você viu no título, cara. Saiu mais uma foto da quarta temporada de Story Finks, só que é uma foto, tá ligado? Da parte 2, tá ligado? Da quarta temporada do volume 2, que vai sair no dia 1º de julho, daqui a alguma semana, galera. Então é melhor vocês ficarem ligados aqui no canal, porque vai sair muita notícia e tá saindo muita notícia, tá ligado? Então vem aqui pra mais um videozinho aqui de notícia rápida, fica aqui comigo no vídeo, não vai demorar. Aqui, ó, Story Finks 4, Cieson 4, imagens. Só que vamos traduzir aqui, né, pra nosso querido idioma chamado português. Ó só, traduzimos aqui. Imagens da quarta temporada de Story Finks revelam o momento emocional de Joyce e Hopper. Uma nova imagem da quarta temporada de Story Finks, volume 2, revela o momento emocional entre Jim Hopper e Joyce Byers durante os dois episódios finais. E lembrando, vão ter duas horas de duração, duas horas de duração, você tá ligado o que é isso? Mas enfim, galera, a foto é essa. A foto inteira é essa aqui, porque eu joguei pra uma outra página pra gente conseguir analisar ela aqui e tudo mais. Olha só, a gente consegue ver a Joyce e o Hopper, né? E eles estão ali num momento ali bem fofo entre os dois, porque a gente tava esperando muito disso na parte 1 da temporada. Só que terminou com eles se encontrando assim, tá ligado? Só que a gente queria um beijo, tá ligado? E não falou um beijo entre eles dois. E na minha opinião, tá ligado? Isso vai ainda acontecer, porque se ela tá deitada no peito do Hopper, tá ligado? Tipo, de uma forma bem aconchegante, deve ter rolado alguma, alguma ceninha de beijo, porque pelo amor de Deus. Hopper, você vai querer perder essa mulher de novo? Eu acho que não, né? Então, ou seja, acredito sim que vai rolar. Você gosta, tá ligado, do casal da Joyce e do Hopper? Ou você queria que eles nem ficassem? Comenta aqui a sua opinião aqui embaixo, a sua opinião sobre o casal Hopper e Joyce, né? Eu adoro o casal. Até o David Hubbard, tá ligado? Postou aqui, ó. Ele postou no próprio Instagram essa foto, tá ligado? Mas vamos ver aqui, ó, o que que ele comentou. Vamos colocar aqui no Google Tradutor aqui, juntinho com vocês. O coração pulsante... Lembrando, o David Hubbard, o ator que faz o Hopper, falou isso aqui. O coração pulsante vital por trás de cada temporada de Strong Things é o desempenho impressionante de Joyce e Winona, né? Nos últimos de... Peraí, Joyce, Winona Ryder, né? Que é o nome da atriz que faz a Joyce. Nos últimos sete anos, Joyce salvará seu filho, todas as crianças de Hawkins, seu velho amigo Hopper e o magnetismo fulminante de seus ímãs de cozinha. É, exatamente. Ele tá falando aqui que a Joyce faz tudo na série, tá ligado? E que o Hopper, tá ligado, merece todo esse amor que ela dá por ele. E uma coisa, tá ligado, que eu queria até comentar com você que tá assistindo esse vídeo, tá ligado? Eu queria dizer aqui pra vocês que... Strong Things, cara, eu percebi nesses dias. Strong Things é uma série muito feminina, tá ligado? Não é uma série... Não é que é uma série voltada pro público feminino, não. É uma série muito girl power. Se vocês pararam pra pensar, Strong Things é uma série que mostra, tipo assim... Uma série muito girl power. Tipo, as meninas fazem tudo. As meninas resolvem tudo. Tipo, a Joyce resolve tudo. A Nancy resolve tudo. A Eleven resolve tudo. A Max, nessa temporada, ela deu até uma ajudinha ali a mais, tá ligado? Mas não foi tanto assim. Tipo, foi só uma cena emocional mais dela. Mas ela tá tendo um leve destaque. Mas vamos falar de quem ajuda mesmo, tá ligado? E, mano, vamos dar a real aqui. As mulheres fazem tudo em Strong Things, tá ligado? Então, ou seja... Strong Things é uma série muito girl power pelo que eu percebi, tá ligado? Você já tinha percebido isso? Comenta aqui embaixo, ou foi só eu que percebi isso, cara? Lembrando, tá ligado? Pra você que tá assistindo esse vídeo aí, eu peço pra você, ó... Deixar aquele seu like no vídeo, beleza? Não saia do vídeo sem deixar o like. Se inscreva-se no canal. E ativa o sininho se você quiser receber próximos vídeos de Strong Things que nem esse aqui. Peço pra você me seguir também nos meus outros dois canais. Porque eu sempre tô a pular, postando vídeos por lá, tá ligado? É isso. Um forte abraço. E a gente se vê na próxima. E aí